E se eu pensar você não vai ouvir E se eu disser você não vai acreditar E se eu disser você não vai acreditar Que a verdade invadiu o céu Que a verdade morreu em meu lugar Que a verdade invadiu o céu Que a verdade morreu Alienação, ameaça qualificada Onde sua alma treme e a mente é enganada Pelos porcos do poder que te fazem um ser errôneo Os chamam de político mas eu chamo é de demônio Contaminação generalizada Eu vejo a morte em vida e almas dilaceradas Falsidade ideológica, ilusão de ótica Confusão emocional e pouco metódica Pra onde foi o amonidismo Sentir amor tá mais difícil que morrer com a corda no pescoço É tanta ideia fraca que eu já aprendi em ser surdo É tanta ideia errada que eu já aprendi em ser mudo É tanta confusão que eu parei de acreditar A Babilônia ao meu redor não pode me manipular A Babilônia vai cair, a resistência é grande Com a essência de Davi vim derrubar gigante Eu fecho os olhos e faço uma oração Mantenho o foco na missão igual Jesus vim derramar meu sangue O que é justo na desigualdade diz Com verdade, sinceridade, honestidade diz Fazer o que se você vale o que tem Infelizmente nos dias de hoje o dinheiro é o juiz Tipo um soldado parça armado contra o sistema Eu entendi que a minha palavra tio rouba a cena A vida é muito mais que likes no Instagram Nem quem fica na casa ou sai do BBB Então se preocupe com as crianças do amanhã Pra que amanhã não seja o fim pra mim nem pra você Desde moleque eu entendi que a fé É acreditar no que não se vê Mas já vi Deus nas coisas simples, é É isso que você não consegue entender Seja no funk, no rap, no gospel, no trap Mas que seja a verdade e o que sai de você A Babilônia vai cair mesmo eu vou derrubar E que ela caia em mim primeiro pra que eu volte a respirar A Babilônia vai cair, a resistência é grande Com a essência de Davi vim derrubar gigante Eu fecho os olhos e faço uma oração Mantenho foco na missão igual Jesus vim derramar meu sangue O que é justo na desigualdade diz Com verdade, sinceridade, honestidade diz Fazer o que se você vale o que tem Infelizmente nos dias de hoje o dinheiro é o juiz A Babilônia vai cair, vai cair, vai cair A Babilônia nunca vai reinar Jesus é o amor Que liberta do coma da Babilônia demorou A Babilônia vai cair, vai cair, vai cair A Babilônia nunca vai reinar Jesus é o amor Que liberta do coma da Babilônia demorou A Babilônia vai cair, vai cair, vai cair, vai cair A Babilônia nunca vai reinar Jesus é o amor Que liberta do coma da Babilônia demorou A Babilônia demorou A Babilônia vai cair, vai cair, vai cair A Babilônia nunca vai reinar Jesus é o amor Que liberta do coma da Babilônia demorou A Babilônia 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 A Babilônia